Esse episódio é patrocinado por Volta do Mundo Bambas, um campeonato de capoeira que pretende resgatar a capoeira como arte marcial. É um campeonato de capoeira no mais alto nível, paga premiações em dinheiro para os competidores, tem público presente e transmissões ao vivo. Então, se você é amante da capoeira e quer entender um pouco mais sobre esse campeonato, clica no link abaixo, na descrição desse vídeo. E se você é capoeirista, você já tem agora um motivo para treinar muito, participar e ser premiado em dinheiro, caso você consiga se sagrar campeão. Então, se você curte capoeira, não deixe de entender um pouco mais sobre Volta do Mundo Bambas clicando no link. Porque, fisicamente, ele tem que mudar. Fisicamente? Eu acho que a parada dele é... Pujança física? Pujança física. Entendi, faz sentido. É pujança física. O Charles é um cara, tecnicamente, fora de série. Perdão, esqueci de citá-lo. Realmente é um cara que eu admiro muito na parte técnica, mas, fisicamente, ele precisa ter mais pujança para poder lutar. É o caso sempre de... Força daquela galera. É, daquela galera. Eu acho que aí é isso. Essa que faz a diferença. E aí ele teria condições. E também trazer uma gama de sparrings mais adaptados ao que é o cara. Você é o terceiro cara que fala isso aqui. Trazer treinos. Treinos. Não apenas um treinador. Trazer treinos. Não adianta você trazer um treinador. Até o treinador dele é iraniano também. É um iraniano, é verdade. É iraniano também. Mas você não consegue ser sparring treinador. É, exatamente. E nem era da seleção iraniana esse cara. Ah, não era? Não era. Ele nunca foi da seleção iraniana. Então, nós estamos falando de... Ele precisa de treinos que o lhe puxem naquele nível. Aí eu acho que se ele tiver isso aí... Faz frente. Faz frente. Porque o Charles é diferenciado. Diferenciado. Ele é diferenciado. O cara... Pô, e o espírito de guerreiro dele é um negócio impressionante. Nada ali dentro é pior do que o cara já viveu aqui fora. Não, exatamente. Eu acho que ele tem condições plenamente de fazer isso. Reverter isso aí. Parte física e trabalhar o sparring da maneira que tem que ser. Porque não adianta você ter um sparring que não esteja adaptado ao que você vai lutar. Na hora de você receber aquele... É melhor ao contrário. Você tem um sparring duro para você chegar na hora e você estar tranquilo. Foi o que eu fiz, por exemplo, com o Pezão lá, com o Fedor. O Pezão treinava com um striker e um grappler melhor. Ele treinava com um striker melhor que o Fedor e um grappler melhor que o Fedor. Juntos eles não eram melhores, mas meio a meio seriam. Então ele pegava o Guto no começo e depois pegava o Eli Latifi, que era um... Eli é um monstro até hoje no UFC. Aí pegava o Vitor do Miranda e depois, no mesmo round, entrava o Cyril. Acho que é Cyril, que era um grappler. Então, tipo assim, eles davam a ele tentando fazer o que o Fedor fazia, mas de maneira melhor, porque eles seriam o melhor striker e o melhor grappler. Então fazia a mesma coisa. Quando o Pezão foi lutar com o Fedor, ele estava sentindo... Pode ver que ninguém tratorizou ele como... No auge, né? Tratorizou ele como o Pezão tratorizou, porque para ele estava em casa. Ele recebeu... Era mais duro treinar com esses caras. Você imagina, fazia cinco rounds com esses... Um, dois, um, dois, um, dois. Fiquei triste agora a despedida do Fedor. Eu também. Ryan Bader era muito mais novo, muito mais forte. Eu tinha que ter colocado um cara... Um pés de igualdade ali, de rodagem. Um cara que fez e tem a história que ele teve, né? O Fedor foi... Fiquei muito triste. Para mim, um dos maiores pesados, não o maior de todos os tempos, na proporção que ele fez, né? Porque comparar elas não dá, né? Não dá, não dá. Não tem como comparar. Concordo com você. Mas ele é um cara... Pô, na última luta deles, ele caiu com o jab e foi espancado. Agora eu nem vi, porque eu falei, pô, vai perder de novo. Eu não queria ver. Sou fã do Fedor, na época do Price. Isso aí é que pega, entendeu? Acho que tinha que... Mas foi escolha do Fedor, se eu não me engano. Foi, foi, foi. O cara é louco. Não, cara, ele é, pô. Se você deixar o lutador... Olha só, ele é um guerreiro e vai ser guerreiro a vida toda. Sim. A gente, como treinador também, às vezes a gente tem que proteger o nosso atleta de situações. Às vezes, pô... Se eu pergunto ao cara, você quer lutar? Se ele falar que não, meu irmão, vai fazer outra coisa, né? E às vezes, naquele momento, não é o momento dele enfrentar o cara. Exato. Podia ser outro. Sei lá, meu irmão. E se você perguntar ao lutador, ele falar que não, ah, não. O cara vai querer ser pior. A nossa função também como treinador, às vezes, a gente, quando tá construindo a carreira do cara, é achar, não, não, vou esperar um pouquinho mais, que eu preciso que ele tenha mais isso e isso aqui pra chegar nesse cara aqui. Agora, se você perguntar ao atleta, ele falar, não, não quero lutar, não, tem uma coisa errada nisso aí. Não, você falou tudo. É. Aquela filosofia, bato em qualquer um, cabeça, pô. Não. Escolha a luta certa, irmão. O atleta tem que pensar assim. Mas o treinador, perfeito. O treinador precisa proteger o seu atleta até que ele chegue. Não, agora dá. Vamos ali, vamos trabalhar isso aqui e agora dá. É o que eu tô fazendo, por exemplo, como eu te falei agora, quando eu fiz com o Edson. Eu tô tentando dar pra ele. Gerenciar. Eu não quero que ele pegue agora o outro do Cabib lá. Eu também tenho o Cabib lá com ele. Eu quero primeiro dar mais base a ele aqui pra que a gente chegue lá, esteja pronto. Agora, se eu perguntar ao Edson, eu quero agora. Tá doido. Ele é guerreiro, pô. Chegou aí no Pride, em alguma edição? Eu já fui pro Pride com o Pride Buxedo. Irado. Pride Buxedo. Pride Buxedo com o Marcos Aurélio. Não, o Paulão fui, mas junto, né? Dennis Kane. O torneio todo do Dennis Kane com o Marcos Aurélio. Fui uma vez com o Jeff também. Jeff Monson. Jeff Monson? Jeff Monson. Lutou com o Josh Barron, né? Mas eu fui quando ele lutou com o Josh Barron. Depois de contar o que ele fez lá, bicho. Qual foi? Contei. Esse bicho é o mais maluco que eu já vi na minha vida. O Jeff Monson é o cara mais louco que eu já vi na minha vida. Não tem nada igual a ele. Sério? O cara é louco mesmo. Uma vez ele tava. Jeff. Nem me lembro qual era o evento nos Estados Unidos. Aí eu, Jeff, cadê o teu protetor de boca? Não trouxe. Falei, como que tu não trouxe? Esse bicho tá maluco. Tu vai lutar. Não tem, não. Não tem. No off-piece não tem. Falei, pô, aí chegou um cara, meu. Todo sangrando, cuspiu o protetor assim, sabe? Botiu assim, botou. Ele falou assim, agora eu tenho. Foi pra lá. Que isso? Desse jeito. Não, o cara era doido. Ele é doido varrido. Doido mesmo, né? Doido, doido, doido. Esse dia aí no Pride, cadê o Jeff? Jeff, cadê o Jeff? Vixe, ele tinha trazido duas mulheres. Ele trouxe a ex-muleca, que era uma gorda enorme. Feio demais. E ele trouxe a mulher dele, que era uma novinha e tal. A novinha tava ali, né? Eu falei, pô, não tá. Ele trouxe a ex e a atual? É, as duas. Cadê o Jeff? Cadê o Jeff? Cadê o Jeff? Cadê o Jeff? Tava o Jeff lá atrás, antes de entrar com o Josh Berling. Com as duas? Executando a... Não, a esposa, a ex-esposa. Cara, muito doido. Em cima de entrar, e foi lá e ganhou. Sério? O cara era louco, né? Não, ele é louco, louco. O Jeff é louco. Mas é um competidor que eu nunca vi igual, cara. Eu nunca vi o cara como... Ele chegou a lutar no UFC? Jeff. E agora você me pegou. Acho que lutou, Jeff. Cara, eu acho que lutou. Porque eu já tava fora. E vou te falar mais, hein? Eu acho que teve algum problema que o Dena falou desse cara que você tá falando. Eu acho que o Dena falou que... Eu acho que ele foi escalado pra um evento e não pôde lutar, porque ele tava com algum problema, porque ele é meio ativista, político também. Não, então foi. Foi quando ele cuspiu lá em Nova York, em Washington, que ele cuspiu no monumento. É uma porra dessa que você tá falando. Eu acho que foi mijou com os primeiros. Ele fez uma verdadeira dessa. O Dena falou, ele se envolveu com alguns problemas políticos aí que estão acabando com a carreira dele, então deixa ele pra lá. Hoje mora na Rússia, ele fala russo. Ih, o cara é doidão mesmo. Ele é... Como é o nome daquilo? Um cara que não acredita em nada. Não acredita em nada religiosamente, você diz? Tudo e tudo. Não, ele é anarquista. Anarquista. Pronto, entendi. Ele é anarquista. É louco, louco, louco. Entendi. Anarquista total. Então, o Pride era um evento que eu acho que você se identificava, porque no Pride era o seguinte, você vai tomar o que você quiser, né? É, o Pride. E ali, você vai ver quem é mais bravo. O Pride tá doido. O Pride ali era desse jeito. Você morreu alguém? Não. Não, a única coisa do Pride que eu tinha medo era aquela joelhada na cabeça. Eu tinha medo do tiro de meta, irmão. Não, o tiro de meta não é tão... O que é isso? Vou te falar, o joelhada na cabeça é pior. Porque ele dá uma joelhada aqui em cima. O Alan quase morreu com esse negócio. Ah, contra o Coleman? Bicho, contra o Coleman. Bizarro. Pô, é bizarro. Porque a joelhada pega. Quatro apoio, irmão. Quatro apoio. Pô, bicho, isso aí era... O cara bota a pressão. Era a única coisa... O tiro de meta é só feio. Porra. O tiro é feio, tipo assim... O UFC liberou esse final de semana Shogun contra Rampage no YouTube. Irmão, o tiro de meta do Shogun. Shogun. Porra. Duas chicotadas na cara do Rampage. Eu fiquei triste, juntei no UFC agora por causa do Shogun. Porque eu estava fazendo esse camp, eu não tinha como ir. Mas eu queria ir por causa do Ninja. O Ninja é muito meu amigo. O Shogun também é conhecido, mas o Ninja é meu amigo. E, assim, na época que tinha a rivalidade entre a Shootbox e a BTT, eu não estava nessa rivalidade, porque o manager da Shootbox era o Kawasaki, o japonês, e era meu parceiro de trabalho. Ele que fazia minhas coisas também para o Japão. Então, eu tinha muita amizade com o pessoal da Shootbox, tem até hoje. E eu ia no Meca e tal. Eu estava na luta de estreia do Shogun com o irmão dele em pé. Eu me lembro como se fosse hoje, no clube militar, eu e o Ninja. E ele falando para mim assim... O meu irmão vai ser sinistro, mano. Pode ver. Pode ver que ele vai ser sinistro. Mais sinistro que dois títulos mundiais que ele teve de Pride e UFC não existe, né? Shogun era o porra. Shogun era diferenciado. Shogun era diferenciado, cara. Shogun era diferenciado. No Pride, os caras que mais me chamavam a atenção eram Shogun, Krokopi, Minotauro. Minotauro, é. Impossível não citar. E o Ricardo Arona, conterrâneo. O Ricardo Arona era uma força assim também descomunal, né, cara? Assustador. Assustador. Diferente. O Ricardo Arona era uma coisa... Me lembro do chute, do low kick, ele deu todo torto no Wanderley, que o Wanderley voou, cara. Banda de baile funk, irmão. Pelo amor de Deus. Chega aí. Impressionante. Impressionante. O cara que lutava com o peso corporal dele. Eu tive o popó de ver, né? Eu tava sempre vendo, por causa dos buchistas, por causa do outro, também vi ao vivo isso aí. Sinistro. Arona era bravo. Era meu irmão. Impressionante. Impressionante. O Arona ia treinar o Wrestle lá na academia. Derrubava geral. Sério. Era monstro mesmo. Queria ter visto na época dele uma luta dele com o Cacareco. É, tá aí. Porra, teria sido luta tão... Obrigado por ter assistido a esse corte. E caso você também queira trabalhar com o YouTube, ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês remunerado, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição também. Beleza? Abraço. 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 Abraço.